Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. Orientar e prevenir nunca é demais, principalmente em se tratando da gripe A, que mais uma vez registra casos e até alguns óbitos no Estado. Aqui em Guarapuava há um constante acompanhamento. E a Unicentro, por meio do Departamento de Enfermagem, vem desenvolvendo ações de orientação e cuidados para evitar o contágio. Confira com a repórter Jéssica Reis. O Departamento de Enfermagem da Unicentro promoveu mais uma atividade extensionista envolvendo os acadêmicos em palestras nos colégios de Guarapuava. Embora exista o controle da gripe A, as medidas de prevenção estão sendo intensificadas na cidade. As escolas podem ser consideradas um local de risco para a doença. Além disso, atitudes como dividir doces ou não lavar as mãos com frequência deixam as crianças mais vulneráveis à doença. A direção do Colégio Estadual Nelton Felipe Albach, preocupados em melhor orientar os alunos sobre como se prevenir, convidou acadêmicos de enfermagem da Unicentro para mostrarem os principais cuidados que se deve ter para não contrair a gripe. E aqui no colégio, que a gente teve o convite para vir fazer essa palestra sobre a gripe A, H1N1. A gente considera muito importante também estar desenvolvendo essas ações dentro dos colégios porque a gente acredita que as crianças sejam os multiplicadores dessa educação em saúde. Através de vídeos animados, os principais cuidados foram repassados para as crianças que agora já sabem o que devem e não devem fazer para não pegar a gripe A. E quais os principais cuidados que você vai tomar agora na sua casa, vai passar para os seus pais, para os seus irmãos? Lavar sempre as mãos, passar água com gel. Palestras como essas também só tendem a acrescentar para os acadêmicos de enfermagem. Então, eu considero muito importante esse elo da universidade com a escola e quanto futura enfermeira, eu acredito que isso é muito importante para o enfermeiro estar realizando essas ações de informação para a população no processo de saúde e doença e que seja de uma forma dinâmica, para que isso se torne um aprendizado para o público-alvo. De acordo com o último boletim divulgado pela Vigilância Sanitária, do dia 22 ao dia 28 de julho, foram confirmados nove casos de gripe influenza A na cidade. E o Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve nós retornaremos com novas informações da nossa universidade. Um abraço a todos e até lá!